E aí galera, beleza com vocês? Aqui é a Caixa e hoje eu trago pra vocês exatamente isso que você deve estar suspeitando bem aí Porque pra quem não sabe, todos os dias às 8h20 da noite nós temos uma historinha nova de gacha aqui no canal Então se você ainda não é inscrito, se inscreva no botãozinho vermelho aí embaixo e o marco sininho pra você não perder nenhum vídeo E galera, eu já vou lançar aquele super desafio que vocês estão curtindo muito e que hoje eu quero ver Quem consegue deixar o like, se inscrever no canal e acertar esse personagem que eu estou colocando bem aqui Se você sabe qual é o personagem, comenta aqui embaixo que se você acertar eu vou deixar um coração no seu comentário Isso mesmo, e se você não souber não tem problema, deixa o seu like e inscreva no canal que você vai me ajudar muito mesmo E comenta novas historinhas e também novos desafios pra gente estar realizando nos próximos vídeos aqui no canal, beleza? E galera, hoje eu estou aqui com uma história que me pediram bastante e que eu estou curiosa Inclusive eu quero saber se é algo a ver aí com o jogo O título é Amor Doce, vamos ver juntos, eu vou contar até 3 e vamos começar, beleza? Então bora lá, 1, 2, 3 e começou Eita Quarto da Denise O que está acontecendo? Opa, a Denise está deitada no quartinho dela Papai, bom dia meu anjo Cadê a mamãe? Morreu Não diga essas coisas Tô brincando Sua mãe foi na casa da vizinha, sabe como é, né? Mulheres Papai, que dia é hoje? Segunda-feira Ai, eu tenho aula Ai, caraca Esses adolescentes de hoje em dia Denise Será que ela foi sozinha? Acho que não, ela tem medo de ir sozinha pra escola Oi Chupou muito Caraca, para de falar bobagem, somos só amigos O seu cabelo é macio Mano Meu Deus Na escola, às 8 e 20 Eita Ele continua me mandando bilhetes Ele é tão perfeito Ele quem, galera? Oi, amiga Bora, fala logo Pode falar Quem é a sua próxima vítima? Quê? Quem? Quando e onde? Eu conheço O que está acontecendo? Me salvei Ufa Bom dia, alunos Bom dia, professora Iris Como foram as férias? Hum, professora Iris? Eu mesma O diretor disse que antes de me matricular Era necessário que eu visitasse todas as salas E me apresentasse para todos os professores Legal Bem-vindo Logo, logo eu estarei aqui nessa sala Tchau, professora Vocês viram um novato? Um gatinho Ele é perfeito Raffi, vocês só falam disso Meu Deus Chega Tá bom Que ele tá chegando Oi Aqui é a sala de matemática, né? Claro Obrigado, fofa Meu Deus Parabéns Ele ficou toda derretida Ele me chamou de fofa Ai Mano Depois de três horas Última aula de educação física O que que tá acontecendo? Atenção Hoje não vamos ter aula de educação física Eu te conheço Ele é novato Ok Todo ano a escola faz um baile de primavera E... Aff É muita coisa pra explicar em tão pouco tempo A Denise vai ficar responsável em te explicar tudo Quê? Por que eu, justamente? Eu não quero saber Meu Deus, pessoal Nossa Final da aula de educação física Que droga Eu queria ficar com ele Eu também Mas veja pelo lado bom Você tem o Nick Denise Oi Tá tudo bem? Tá tudo bem Será mesmo que tá tudo bem? Como sempre, o sinal tocou e todos os alunos foram embora Mas Denise resolveu ficar Ela queria explicar tudo pro novato o mais rápido possível Tchau, meninas Ah Qual o seu problema? Qual é a necessidade de chegar atrás de pessoas sem falar nada? É Desculpa Tadinho, velho Tipo Obrigada Onde podemos conversar? Vamos ficar na sombeteria Que romântico Isso não é romântico Somos amigos, eu acho Vamos logo Foi muito legal A Denise conheceu bastante o Miguel O nome do garoto Você é bem engraçada Você também Você gostaria de sentar do meu lado? No refeitório? Claro Por que eu negaria o pedido de um amigo? Obrigada, Denise Sei não, hein, galera Depois de meses sendo amiga de Miguel Denise começa a perceber algo de diferente entre os dois Denise estava lendo o livro Então ela vê o celular vibrar Era uma mensagem do Miguel Será o que o Miguel quer falar com a Denise? E as outras amigas dela? Será que não vai ficar com ciúmes? O que está escrito? Oi, Denise Oi, amigo Tudo bem? E eu mando um coraçãozinho Tudo, e com você? Estou bem Eu queria saber se você tem alguma coisa marcada no sábado Não Porque a pergunta Minha mãe me deu dois ingressos para o parque de diversões da cidade Ela me disse que era para chamar um amigo Mas Você está me convidando para ir com você? Sim Ok Vou perguntar para a minha mãe Que horas? Ela digita as coisas e apaga, mano 18h30 Ok Eu vou Eba Eita, mano Nossa, galera No dia seguinte Escola Mano Eu acho que isso vai dar treta, galera Eu não queria, né Pensar nessa possibilidade Mas e as meninas? Sério? Qual é a necessidade dos meninos de mostrarem o abdômen? Ninguém quer ver isso Eu não esperava que você ficasse incomodada com isso Normalmente é você que manda eles levantarem a camisa Eu? Não sou esse tipo de pessoa Xiii É impressão minha ou? Vamos segui-los Mano Vai dar treta Aqui não é o refeitório Foi mal É que na minha antiga escola os alunos faziam Suas refeições e o terraço Tipo anime? Quê? Você também gosta de anime? Amo Eita Isso não é certo Cala a boca Eu quero ouvir Shhh Eu não acredito Casa comigo Hã? Não Era isso que eu queria dizer É Esquece Esquece Eu te vejo amanhã no parque Parque? Nos dias seguintes no parque às 5h30 Um encontro Mas não era 6h30? Mas é que era 6h30 E agora? Onde é esse plano? Cala a boca Oi Oi Já paguei os ingressos Vamos entrar Ok Mano As meninas viraram Moitas Não Você que vai pagar Depois de se divertirem Eles resolveram tirar algumas fotos As 3 mais a seguir são as fotos Tá Beleza Oh Que bonitinhos A segunda Olha Toma o seu bonitinho E agora a terceira Shhh Eu sinto um amor no ar As meninas não vão gostar disso pessoal Meu Deus Vai dar treta velho Oh Eles se beijaram Oh My God Oh Velho Denise Você quer namorar comigo? Claro Ai God No céu No dia seguinte Denise tentava ficar Falar com as meninas Mas elas sempre ignoravam ela E isso acontecia todos os dias Denise jurava que conseguia ouvir elas falando sobre o novo casal do momento Denise e Miguel Nossa As meninas meio que viraram agora inimigas dela Porque ela Conquistou o menino sem querer velho Tipo Ela só virou amiga do Miguel E ele acabou gostando dela Então depois de dois meses A diretora anuncia Que o baile de primavera Terá que acontecer no final do primeiro trimestre Denise fica muito feliz Afinal Ela já tinha o seu par As meninas ficaram com muita inveja de Denise Tudo isso porque ela ia dançar com um menino muito gatinho O Miguel Realmente galera Isso acabou trazendo mano Ciúmes e inveja Mano olha só O nível Caraca Tô preocupado O que que essas meninas Podem sei lá mano Se tornar Socorro Baile de primavera 18h30 Casa da Denise Acho que ela vai se arrumar Oi É você que é o par da Denise? Pode entrar É a mãe dela Vou chamar ela Ai eu pensei que era ela Mano igualzinha Só que o olho que é diferente O seu par já está te esperando na sala Denise Já? Então você é o par da minha filha Relaxa papai É só uma festa Se você não trazer a minha filha Antes das oito Vou chutar sua bunda Até ficar roxa Ele já entendeu papai Meu Deus galera No baile Mano Assim que a vaca traidora chegar com o seu namoradinho Ai sim Começa a festa Para que guardar tanto ódio? Ela não fez nada demais Agora você está do lado dela? Ela sabia que você e eu estávamos afim do novato Eu sabia que não era para confiar em uma O Gente Que absurdo Essa foi a gota d'água Como você tem a coragem de fazer isso comigo? Sou ignorante Eu prefiro ficar do lado da Denise Pelo menos eu sei valorizar as minhas amizades Nojenta Meninas? O que aconteceu? Ih mano Uma delas entrou correndo para dentro do banheiro E agora? Amiga Meu Deus Gente que absurdo Socorro Depois disso tudo acontecer Todos os alunos foram encaminhados para suas casas Lua A menina de cabelo azul Teve que ser encaminhada para a delegacia junto com a Bruna Depois de uma série de perguntas Foi descoberto que... O que? Caraca mano O objetivo nunca foi matar Denise O objetivo nunca foi matar Denise Mas sim fazer ela sair do colégio A faca era para cortar uma corda que estava amarrada em um balde de tinta vermelha Depois de tanta humilhação ela iria sair da escola e em seguida Lua iria dar em cima de Miguel E olha só aonde fomos parar Meu Deus velho A faca acabou acidentando a Denise Denise está no hospital Depois de duas semanas muito difíceis para Denise e sua família Finalmente o médico disse que Denise poderia voltar para casa Todos ficaram muito felizes Eita E agora? Beleza Está todo mundo visitando a Denise E está tudo mano indo bem por enquanto A mãe, o pai E será que o Miguel não vai pedir a Denise em namoro para o pai dela? Porque né? O pai dela acho que não sabe ainda Não demora muito tempo para Miguel pedir a Denise em casamento Tem certeza que é só isso? Você sabe que depois daqui você... Eu sei Ok Meu Deus o que a menina vai fazer? Meu Deus velho No reformatório 11h26 da manhã Hoje é o dia em que você vai ser... Eu sei a 6h, já estou pronta Vai ser o que? Solta? Você tem certeza disso? Sim, tudo foi um acidente Ok Vou chamar ela Oxi O que ela está fazendo? Espero ter feito a escolha certa Eita Ela foi na delegacia Denise Eu sei que você veio aqui para me despedir de mim Mas antes da minha morte eu queria... Ela foi condenada a pena de morte Você não vai morrer O que? Eu não sei como eu consigo Mas você está livre agora Mano Por que você está fazendo isso? Por que você está me dando uma segunda chance? Todos merecem uma segunda chance Nossa velho Que corajosa Me perdoe Eu já te perdoei Há muito tempo Eu acho que está sendo errado E o tempo foi passando Olha Fim Caraca velho Todo mundo se casou ali Olha os filhinhos Nossa senhora galera Bom Para quem não entendeu Basicamente A lua seria sentenciada A pena de morte Ela iria morrer naquele dia E daí A nossa amiga foi lá E salvou ela Mesmo tendo levado uma facada Tem que ser muito corajosa Para fazer isso Mano Meu Deus Porque foi algo muito grave Que aconteceu né galera Mas enfim Bom Terminou desse jeito Terminou aí né Com um final feliz Todo mundo vivo Todo mundo aí Feliz E vivendo juntos Comentem embaixo O que vocês acharam dessa história Escrevam no canal Se você não for inscrito E muito obrigada A todos vocês Que assistiram até aqui E até o próximo vídeo Fui E aí